Relatos contam que certa vez Lampião chegou com seu bando muito cansado e faminto e pediu pousada na casa de uma senhora. Estamos cansados e com fome, faça comida para mim e para essa cambada. A mulher correu para a cozinha enquanto eles se arranjavam pela casa, em redes que se espalhavam pelo alpendre. Quando a comida ficou pronta, todos se serviram e começaram a comer. Um dos cangaceiros percebeu na primeira colherada que a mulher esquecera o sal e cuspiu a comida. Lampião perguntou, Que foi cabra? A comida está sem sal capitão, respondeu o cangaceiro. Lampião chamou a dona da casa e falou, Senhora faça o favor de trazer um pacote de sal para nós botar na comida. A mulher correu para a cozinha e pegou um pacote que estava quase cheio e trouxe para Lampião. Este, por sua vez, pegou todo o sal e despejou no prato do cangaceiro resmungão. Coma cabra, ou eu lhe sangro agora. O pobre do homem comeu a comida com o sal, mas não aguentou e caiu morto. A mulher, coitada, nervosa com a visita de Lampião e seu bando, havia mesmo esquecido de botar o sal na comida. A mulher, coitada, nervosa com a comida.